Olá querido, Deus abençoe a sua vida passando para o nosso integralidade, teleios, completude, integralidade é a manifestação da nossa humanidade, porém ela alinhada com o plano divino para nós, quando todas as coisas vão se encaminhando ou sendo encaminhadas para um estado de harmonia, e hoje eu quero falar sobre a escolha de Deus, eu li e até fiz algumas anotações de uma comissão pastoral selecionando um pastor para determinada igreja, as exigências e os critérios estabelecidos e quando se conclui toda a seleção e o processo de análise, essa comissão traz para a comunidade a lista dos candidatos para que cada um escolha, e olha como se descreve cada candidato e a ficha de cada um, Noé é o primeiro candidato a pastor, sênior da comunidade e daquela igreja, tem 120 anos de experiência na pregação, mas nenhum convertido, Segundo candidato, Abraão, saiu para o Egito em tempos difíceis, lá se meteu em problemas com as autoridades, porque mentiu acerca de si mesmo e da sua esposa, e foi expulso do país, foi deportado e mandado embora, se o primeiro candidato Noé tem 120 anos de experiência na pregação e nenhum convertido, Abraão é o homem mais indicado, porque afinal de contas é o pai da fé, mas fugiu para o Egito no tempo da dificuldade, e do Egito foi deportado, porque mentiu, Então, terceira ficha, terceiro candidato, Moisés, treinado em todas as ciências e letras do Egito, extremamente culto, porém, gagueja, e a sua última congregação diz que ele perde a paciência, com relativa facilidade, e quando o próprio Deus lhe manda tocar na rocha, ele a fere, então, terceiro candidato é Moisés, o quarto candidato, Davi, tem um caráter moral inaceitável, poderia até ter sido considerado ministro de música, se não tivesse cometido deslizes tão insuportáveis, O outro candidato é Salomão, tem a reputação de um grande sábio, porém, não vive o que prega, o outro candidato, Elias, fervoroso, autêntico, convincente, porém, inconsistente, se tornou conhecido por, afrouxar, quando vem as pressões, entra em depressão com facilidade, e você procura ele na congregação, e não encontra, porque ele foi se esconder, em algum lugar deserto, para derramar as suas lamúrias, o outro candidato, Oséias, profeta, mas a sua vida familiar está em pedaços, divorciou-se, se casou com uma prostituta, mas tem mais um candidato, e a comunidade está ouvindo a apresentação do currículo de cada um, o próximo candidato se chama Jeremias, muito emocional, alarmista, alguns dizem que ele só prega coisa ruim, todas as suas profecias são negativas, chamam-no de uma verdadeira dor de cabeça, mas a lista continua, Amós, vem do interior, não há nada que o desabone, mas é cafona, matuto, seria melhor que ele permanecesse numa igrejinha lá do interior, porque afinal de contas, nós somos uma igreja da capital, o outro candidato se chama João, pastor João, e ele se autodenomina, batista, mas, se veste como hippie, num evento social da igreja, como num jantar, uma visita ao gabinete do prefeito e do governador, seria constrangedor, ele se arruma mal, não seria o ideal, sem falar, que as suas pregações são duras demais, ele agride os seus ouvintes, com mensagens, muito fortes, então, eu penso que nós poderíamos apresentar Pedro, porém, dizem que ele tem um temperamento muito forte, e ó, dizem que ele negou a Cristo publicamente, vamos pensar nisto, vamos analisar então, um outro candidato, melhor do que Pedro, Paulo, Paulo, culto, inteligente, tem acesso às autoridades, mas, parece que ele não tem muito tato, por demais inteligente que seja, ele não suporta ser criticado, a sua aparência não é a mais agradável, e as suas pregações são muito longas, no último culto que ele pregou, o culto passou da meia noite, ao ponto de alguém dormir, e caiu da janela, e caiu da janela, o que nos resta? Timóteo, mas é discípulo de Paulo, tem um grande potencial ministerial, mas é muito jovem para ser o pastor presidente da igreja, o pastor sênior, quem é o próximo candidato da lista? já estamos terminando, o próximo candidato é Jesus, dizem que ele se declara filho de Deus, aceita ser chamado de rabi, rabone, mas suas pregações costumam ofender os membros da igreja, principalmente os teólogos, ele não segue as regras da hermenêutica e da homilética, é muito controvertido, e quando alguém vem lhe fazer perguntas desconfortáveis, ele responde com perguntas confrontadoras e agressivas, não sei se ele seria o ideal, o último da lista, e agora nós vamos para a votação, Judas, bom, ele é prático, cooperador, tem uma boa habilidade como gestor financeiro, pensa nos pobres, se veste bem, parece que esse seria o mais indicado para o nosso cenário, a comunidade aplaude, e chega à conclusão, nós concordamos que este homem atende as perspectivas que nós imaginamos para a posição, afinal de contas ele é prático, ele é moderno, ele tem habilidades na gestão financeira, se preocupa com as obras de caridade, e fala bem, e assim, está eleito, para que essa reflexão? para eu e você percebermos que as nossas escolhas, normalmente são baseadas naquilo que mais nos conforta, naquilo que mais se adequa à nossa perspectiva do que queremos, para satisfazer os nossos próprios interesses, e ego, a escolha de Deus, não, Deus não escolhe alguém, porque este alguém vai satisfazer o ego, daqueles que lhe ouvirão, se nós procurarmos, nós vamos encontrar defeitos em todos os homens e mulheres, a quem Deus usou, e a quem Deus usa, um gagueja, o outro se mete em problemas no Egito, um pregou 120 anos, não conseguiu converter ninguém, e até na sua família, depois do grande avivamento, ele teve sérios e gravíssimos problemas, um outro tem uma conduta moral desagradável, apesar de tocar bem e de cantar bem, o profeta Oséias, crise conjugal, não serve, Jeremias, chora minga demais, no entanto, o senhor da obra os quis, e isso não é uma forma de dizer, que os nossos defeitos estão respaldados, é apenas uma forma de dizer, que os nossos defeitos, revelam a nossa humanidade, e Deus em sua perfeição nos cobre, nos transforma, nos usa, e aceita ser glorificado através de nós, esse é o nosso integralidade, pense nisso, que Deus abençoe a sua vida, e a sua casa.